Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Economia do país cresce 1,5% em julho e tem o melhor resultado em 6 anos Abertas as inscrições para 200 mil vagas em 71 cursos para policiais E ainda, segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas vai ser amanhã Participam mais de 900 mil alunos das 5 regiões do país Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil Em todas as emissoras de rádio do país Até lá!